Salve rapaziada, selp na voz, e aí, tudo bem? Espero que tenham tido um bom fim de semana. Pois bem, hoje vamos enfim falar sobre a Champion Nova, a incrível e sorridente Nila. Eba! Nossa, como eu estou empolgado com o lançamento dessa campeã, eu estou muito hypado. Mal consigo conter minha animação pra jogar com a Nila. Bom, vocês já sabem como é que é o esquema aqui em vídeos de história, né? Pega o sanduíche de presunto, esquenta o nescau, deixa o like aí, ou não, se não quiser também. Então vamos lá, história de Nila, a alegria feliz de água, ou alguma coisa assim. As águas contam uma história. A história de uma moça que veio de uma terra distante em busca de oponentes fortes e desafios. Essa moça, ela não vem de Noxus, não vem de Shurima, não vem de Freire Orde, não vem de Demacia, muito menos de Ionia. Na verdade, ela vem de uma terra muito, muito distante. Tão distante que nem aparece no mapa. O nome é Katsukan. Katsukan é uma zona fora do mapa. A gente ainda não sabe como é a região, como é o povo, como é a cultura local, já que antes da Nila ser anunciada, esse lugar nem existia. Porém, contudo, entretanto, Katsukan fica no mesmo continente de Kamavor. A terra natal de Viego, Calista, Ekarim, Ledros, Isolde e Gwen. Além disso, Kamavor era uma Noxus da antiguidade, uma naçãozinha bem esquentada, meio porra louca, meio brigona. O comandante dos cavaleiros era o Ekarim. Só isso já diz muito a respeito desse lugar. A Lore e as falas da Nila sugerem que Kamavor e Katsukan eram nações rivais e que Kamavor já tentou comprar briga com Katsukan, mais de uma vez, porém nunca conseguiu realmente conquistar Katsukan. Viego, não sucumbimos a Kamavor quando você era vivo e eu não sucumbirei agora. Por outro lado, quando a Isolde morreu, o Diegão levou praticamente o exército inteiro de Kamavor para as Ilhas das Bençãos junto com ele e não voltou mais. Então Katsukan acabou conseguindo respirar um pouco e deve ter crescido mais do continente, já que a principal nação rival dos caras foi completamente abandonada pelo seu rei. Isso foi há mais de mil anos e desde então Katsukan vivia em paz. E dessa nação pacífica nasceu uma menininha, uma criança prodígio de uma grande família Katsukan. Uma menina meio nerd, sonhadora, que adorava livros e era fascinada por histórias de fantasia, mitos e lendas. As suas lendas favoritas eram sobre os grandes heróis do passado, os guerreiros de coração bondoso, que enfrentavam até mesmo o inferno em nome da paz e da justiça. Porém, com a ruína de Kamavor, Katsukan já estava há quase mil anos em paz. Então esses heróis e guerreiros lendários, eles não eram mais necessários. Pelo menos era isso que a menina acreditava. Ela sentia um certo saudosismo dessa era dos heróis, mesmo que ela nem fosse nascida ainda. Sabe aquele papo de eu nasci na geração errada? Era mais ou menos isso. Desejando que a era dos heróis nunca tivesse chegado ao fim, a menina colecionava e ficava fascinada com cada pedaço de história que encontrava. Se deliciando com epopeias de grandes feras e guerreiros resplandecentes que se enfrentavam diante dos deuses quando o mundo era jovem e os inimigos da humanidade eram milhares. Ela até chegou a conhecer a história do Diegão, o Rei Loco, que inclusive você também pode conhecer que tem vídeo aqui no canal. Vídeo antigo toscão, mata lá. Ela também conheceu a origem dos primeiros dragões e a criação do universo de acordo com a mitologia Katskane. Ela memorizou cada uma dessas histórias, sabendo que a magia que havia nelas não era só mitológica, vamos dizer assim. Tinha uma história específica que era sua favorita, o ciclo de Ashlesh, o demônio da alegria. Sim, existe um demônio da alegria, e não é o Shaco. O palhaço sem lore tá se revirando no limbo agora. A lenda contava sobre o lendário Ashlesh, uma criatura demoníaca, o Senhor da Alegria, um dos grandes demônios primordiais, irmão do Fiddlesticks. Eu já tenho um vídeo explicando melhor um pouco sobre cada um dos demônios que tá no jogo até agora, então vou ser bem breve nessa parte. Existem alguns níveis e tipos diferentes de demônios no universo de Runeterra. O menor e mais baixo deles são os Azakana, demôniozinhos pequenos que existem aos montes no reino espiritual. Temos demônios maiores, Evelyn, Tanquente, Nocturne. E temos os primordiais, os primeiros, os mais fortes, o topo da cadeia alimentar, a forma mais crua e poderosa de demônio conhecida em Runeterra. Nesse nível existem 10, conhecidos como os Dez Reis. Um deles, e o primeiro, segundo a lenda demaciana, é Fiddlesticks, o Senhor do Medo. Os outros 9 são desconhecidos, até agora. Nila nos apresentou Ashlash, o Senhor da Alegria, um desses 10 reis, que é descrito como uma fera de muitos membros. Ashlash, de acordo com a lenda, aterrorizava o mundo junto com seus 9 irmãos. Cobiçando a alegria primordial, o demônio chegou a invadir o reino dos deuses e tentou consumi-lo. Porém, foi aprisionado nas profundezas da terra, num lago reluzente e infinito, dentro da sétima camada do submundo. Onde seria vigiado por uma ordem mítica de heróis. Uma ordem de heróis que, após desvendar muitos enigmas dessa lenda, a jovem menina descobriu que estava bem abaixo dos seus pés. No subsolo da capital de Katsukan. Olha que conveniente. A jovem então partiu, atrás dessa ordem, pra encontrá-los, trocar uma ideia, virar uma heroína, aprender alguma coisinha e... Ela simplesmente sumiu. A menina desapareceu completamente do mapa. E não só isso, qualquer registro ou memória sobre aquela garota foi sendo apagada aos poucos. Letras estavam sumindo das paredes e das escrituras. A imagem dela entre o povo foi ficando cada vez mais nebulosa. Até sumir completamente. Amigos, familiares, conhecidos, aos poucos todos foram se esquecendo dela. Até não haver qualquer registro daquela menina. Era como se ela nunca tivesse existido, como se seu nome tivesse sido completamente apagado da história. Até que, dez anos depois, uma mulher surgiu de onde a jovem menina havia sumido. Atendendo por Nila, essa mulher era uma completa estranha pra sua terra natal. Ninguém a conhecia. Porém, todos que a viam eram marcados por sua alegria incessante, infinita e seu sorriso estranho. Muito estranho. Chega até a ser macabro. Coringa tem inveja desse sorriso. Eu vou ter pesadelo com isso aqui. E o que quer que tivesse acontecido com aquela menina, agora ficou enterrado pra sempre. Talvez ela tivesse conhecido a Ordem de Heróis. Talvez ela tivesse batido o X1 com o demônio e vencido. Ou talvez ela fosse só um fantoche de carne do demônio. Não, nenhum desses. Na verdade, ela tá com o demônio Ashlash aprisionado bem aqui, ó. No jarro. Nila, agora com o demônio primordial aprisionado, usará o poder da alegria para o bem. Para salvar vidas e derrotar vilões. E assim começa a lenda de Nila. Com uma força e agilidade incríveis e com uma lâmina de água com poder incomparável, Nila agora iria desafiar os monstros das antigas lendas. Vibora Avor, a grande progenitora dos dragões de Kamavor. E Mago, o demônio da mudança, e Nabavélicos, o semideus louco que cometeu diversas atrocidades. A cada novo inimigo que Nila vencia, sua lenda crescia. Assim, um conto épico sobre a menina da água começou a ser tecido aos poucos. Enquanto Nila se aventurava por terras estranhas e distantes, que nunca havia conhecido antes. Com o poder do grande Ashlash ao seu lado, Nila acaba com os males que possam vir a ameaçar Katsuka num dia. A garota nerd, magricela, pequena, inocente, tapada, amante de livros, não existe mais. O que existe agora é uma heroína que enfrenta seu futuro com uma alegria desenfreada. Suas ações inspiram outros a lutarem ao seu lado e garantem que todos saibam o seu nome. As águas contam uma história. A história de uma heroína que enfrentará os vilões mitológicos de Runeterra pra proteger os indefesos. Então essa é a Nila. Eu amo como a história dela vai de 100 a 0 em dois parágrafos. E se vocês pararam pra pensar um pouco, a história dela é meio irônica. Porque o lance da Nila é que ela quer ser conhecida, quer ser uma heroína de lendas e tudo mais. Beleza, só que a lore dela fala mais sobre Kamavor, sobre a terra natal dela, aprofunda o lance dos demônios, o irmão do Fiddlesticks, etc. Só que ela, ela mesma, Nila, ela é uma ninguém. Ela é vazia, ela é sem personalidade. Ela é coadjuvante na própria história. Ela quer ser uma heroína de lendas, quer ser conhecida, protege os indefesos, blá, 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 blá. Foda-se. Essa parte é irrelevante, fútil, ninguém se importa com isso aqui. Porém, todo o lance dela ter sido esquecida, dela ter pagado o preço de ter o poder do demônio com a própria existência dela, isso é bem pesado. Ela não é nada agora, tá ligado? Ela é uma folha em branco. Ela é um fantoche de carne entochada de alegria. Ela tem essa personalidade genérica de Serafine, Gwen, etc. Não porque ela é mal feita, mas porque ela não consegue sentir mais nada. Eu parei pra pensar nisso enquanto eu escutava as falas dela pra esse vídeo. Ela é sem personalidade, porque ser sem personalidade faz parte da ideia dela. Não sei se vocês estão pegando. Embora que, pra mim, pelo menos, a Lulu é muito mais demônio da alegria do que essa boneca aqui. Mas isso é outra discussão. A Lorda Anila traz bastante coisa nova, principalmente sobre Kamavor e sobre a demonologia em Runeterra. E assim, ela poderia ser uma personagem muito legal, se o time de design não tivesse feito uma versão barata da Korra. E pelo menos pra mim, eu queria que ela tivesse um pouquinho menos good vibes e tivesse aquela pegada de uma alegria um pouquinho mais sádica. Que ela fosse menos Serafine e Gwen e um pouquinho mais Lulu. Pelo menos eles trouxeram a Mariana Torres de volta. Pra quem não sabe, a Mariana Torres, ela dublava a Irelia Antiga antes do rework. Porque, né, já que a personagem é pra ser uma Korra do camelô, tem que ter a mesma voz da Korra, pelo menos. E a voz dela deu um toque bem legal na Anila, porque, eu vou mandar o papo aqui. A Anila, em inglês, é insuportável. Vai por mim. O lance do kit dela, foda-se. Ela é uma Samira tipo água. Veredito final da Anila. O time de lore mandou bem, o resto, nem tanto. Mas, enfim, o vídeo foi esse e a gente se vê por aí. Valeu.